Salve rapaziada, Boebo aqui trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisei de um compilation muito brabo, mais um né, já trouxe um compilation cabuloso às três e uma batalha muito foda ao meio dia, mas antes de começar isso aqui, deixa o like, se inscreve, como eu já disse pra vocês, esse é o terceiro vídeo do dia né, já trouxe outros dois, preciso do seu like, o seu like ajuda muito, nos últimos tempos aí o YouTube passou por muitas reformulações, onde a monetização caiu muito e tipo assim, meu número de views continua estabilizado e crescendo só que a monetização caiu, tá ligado? E não se dá por fato de denúncias ou qualquer coisa do tipo, é porque realmente o YouTube deu uma reestruturada nos últimos meses, cada vez mais eles pagam menos, então o seu like ele é muito importante porque ele ajuda no algoritmo e o algoritmo ajuda a recomendar pra outras pessoas, consequentemente ver mais view me ajuda, porque tudo que tem aqui nesse canal é um retorno da monetização trazida pela view de vocês né, então desde o microfone, a cenário, a uma câmera, era melhor, era um PC melhor pra editar, a iluminação, tudo veio através da monetização do canal, quem já viu os primeiros vídeos do canal sabe que era outro naipe, era muito precário em relação ao que é hoje, então tudo que eu conquistei foi graças a vocês, mas eu preciso cada vez mais de mais apoio, então deixa o like e se inscreve, não é moro? Então bora pro vídeo família, bora que bora! O vídeo basicamente é, usando a inteligência na rima, começamos pelo Buri, 3, 2, 1 Ah, essa daí eu vi agora há pouco, é a do Leventanos né? Clicquinhos 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 se fodeu o animal tá nos safaris meu sabe por que que você vai entender Bênus e mano é um fariseu a batalha CTM1 sabe para o JN que eu boto fogo então é fariseu é bom também então já que vamos versando em cima da prosa quando eu partir daqui peço que não esqueçam das rosas de nada pera aqui irmão então eu vou fazer não vou virar recordação aí esse cara perde na ascensão signo tem um significado ser ascendente eu a ascensão oi olha ери ó oi aqui oi 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 Agora é frio, você destila Eu sou tipo um bicho papão Porque eu trabalho onde você cochila Entrando na tua mente Com a cultura perfeita É tipo 762 apontado pro dedo Não importa qual polêmica Você vista que você deita Parece o Ezequiel Pires É por isso que agora mano tá no truque Os cara que não te dá mão quando dá depressão Mas relaxa, se você morrer tem testinho no Facebook Só que eu tô valendo muito agora Você não entendeu que eu não sou obsoleto Eu sou Van Gogh e comigo você não pode Tô valendo quanto tá vivo e quando morrou o dobro preço Mas isso você não saca Não se destaca, você não é eficaz Eu sou como a Mona Lisa, tô parado Mas vale muito dinheiro quando morrar atrás Eu sou outro artista da era renascentista É por isso que agora eu já tô salvando o mundo Na verdade eu sou Michelangelo Começa a spinterar a ratoeira a lante A convenção de vagabundo A gente não sabe o que eu já tô fazendo Eu nunca tento alugiar Eu encaixo até de manhã Eu não sei o que eu já tô fazendo Mas eu tô tentando Mas mim no vento você consegue escrever Do jeito que escrevo eu Ok, mas na batalha é só pique slash Você vai correr no pique crash Na batalha você não faz slash Tô pisando na tua cara Você é a máscara do crash Deu pra entender? Mas eu tô rimando Te bato na batalha E compro a função Te avesso é tipo Crash Nebula Mas quando eu te bater Vai fazer uma crash em nebulização Tipo Crash Sobe em cima desse beat Você não vai assimilar Sabe por que é que eu sou tipo Crash? Então recomece É porque eu rimo E a tua mente começa a bugar, bugar Então Eu faço tanta referência Com o exército Sabe ser nativo Eu sou selvagem Geral queria me devorar Por isso a pegada é de ovo E pra crescer nesse assunto Eu tive que ser cordeiro em pé de louco Por isso que hoje eu tô aqui Se você me entendeu Não é verdadeiro Agora volta pra dentro do teu passo Porque eu sou o dono do postoreiro Eu Era o neguinho do postoreiro Era zoado na minha escola Pelas minas e pelos parceiros Por isso agora meu mano Você sabe que não tem a tia do lobo Guarar não dorme na selva Só que domina a selva de pedra Aê Falou da Shakira Não tem compromisso Se é Shakira Eu sou Shakiri Porque contra mim Virou queijo suíço Aê Agora você tá por bike Eu sou a louca louca E ele tá por like Like Então você fica quieto A diferença é Você sabe que eu chego No papo reto A diferença é pra explicar Você é Shakiri Enquanto eu tô no pique De te ganhar Aê Você vai vendo agora As pontilines Sinto muito mais aqui Esse que é o detalhe A diferença Se é flashback É uma ra Quem é polo Perto pro outro ra Tipo o Deus do Sol Aquele ditava E te bater hoje É só o que me faltava A diferença nessa track Rima de criança Na batalha De você virar o re Rap Aê Você entendeu agora Muito fraco Certo que contra mim Agora fica os cacos Ele não é o sol Não vai adiante Também é pra lua Vai perder aí Vai ficar choraminguante Aê Graçado Mas pra ter sorte comigo Você precisa mais que isso Mano Deixa eu te falar Fristaneiro Você precisa não só o pé Vai precisar o coelho inteiro Você quer falar de sorte Só que hoje eu sou preciso Não tem como quebrar o espelho Contra o próprio Narciso Mas mano Você sabe Tenha calma Quebrando o espelho E contando os cálculos Foi que eu encontrei minha alma Pega tua visão Da improvisada Ninguém falou de espelho Foi desculpa Pra puxar tua decorada Você quer falar de caco Tô fazendo a sinfonia Como você quer falar de caco Eu sou a Lio A própria cacofonia Acabo com a ligação E com cal Para de forjar Você não me atinge Para de social O seu clube é sub 15 Então fica meio que mano Que são só as criancinhas Me ataca e responde Não vem forjar Calma calcinha Só que você perde Pois agora você sai O cubre pengui Só que os pinguins São do papai Então não tem como Essa do bigão hein Mas você não é MC Você não faz frio Suave pinguim Eu não tô sad Eu tô happy fi Aí Eu tô frio Eu tô frio Eu nunca faço frio Já tinha A vozinha é da fila A boca oceanos Eu não tô entendendo Jota que faz a rima E aqui vai te bater Bom de companhia Esse cara decora Você perde vai embora É o Yudi Toma chora Cara inteligente mano Inteligente não É interessante Copilation de rimas inteligentes Tem umas antigas ainda Tipo essa E cara É sempre legal Eu gosto muito Eu tenho esse viés Comigo também Eu gosto de rimar mais Nesse estilo Pessoalmente falando Rimas mais complexas Cheio de métrica Em como você Diz o assunto O pessoal Às vezes questiona muito Pobo Web Às vezes você quer falar Muita coisa e trava Eu concordo Mas eu faço isso Propositalmente Como um desafio Porque O meu objetivo É sempre passar O máximo de informação Se eu tô passando O máximo de informação E tô travando nisso O que que significa? Que eu preciso Arrumar isso Mas não diminuir Minha informação Eu preciso arrumar O jeito como eu me comunico Talvez Trocar algumas palavras Usar sinônimos Encurtar algumas palavras Diminuir a quantidade De sílabas Não informação Tem gente que fala assim Babes Tem que falar menos coisa Menos palavras Não menos informação E Por que que eu não Continuo Por que eu continuo Batendo na tecla E às vezes errando Porque é o jeito Que eu quero fazer É o jeito que eu acho Que assim É um caminho mais longo Mas é um caminho Que quando eu conseguir acertar Vai dar muito bom E eu falo isso Porque eu vejo MCs Que rimam parecido comigo Na ideia Mas que na comunicação São muito melhores E Esses deram certo Esses conseguem Muito destaque Esses conseguem Muitas oportunidades Então é uma questão De treino De se dedicar Tá ligado Eu tô falando de mim Novamente Não igual o menino Ali falou De narciso Não porque eu sou Um narcisista Mas porque O melhor jeito De explicar pra vocês As paradas É me colocando De exemplo Porque assim Vocês entendem Que Isso pode acontecer Comigo assim Como qualquer outro Quando a gente vê Apenas em um vídeo De compilation A gente vê Como se fosse Uma outra dimensão Principalmente Pra quem não Cole em batalha de rima O pessoal vê Como se fosse Uma outra realidade Um outro universo De fato né Tipo assim O cara fala Nossa As batalhas de rima Os MCs Às vezes o cara Nunca viu um MC na vida Às vezes nunca Colou numa batalha Pra ele Só existe na internet Pintar que Quando ele cola Numa batalha Pessoalmente Ele fica tipo Nossa Ele vê os MCs Ali do lado dele Tipo Ele fica Caralho Como assim Isso é muito comum Cara Sempre quando a gente Tá numa batalha de rima Aparece de vez em quando Um cara Que você vê que Ele tá tipo Deslocado assim Aí quando vai dando Os intervalos Ele chega e fala Nossa mano Sou muito fã de vocês Aí fala Só que Primeira vez que eu tô Colando numa batalha É muito estranho Você fica assim Com a gente mesmo Você fica aqui do lado Nossa mano O cara não entende Pra ele é uma outra proporção Eu falo isso Porque quando eu comecei A colar na batalha de rima Nas que eu colava Não tinha ninguém hypado Então eu não tive Esse sentimento Eu fui ter esse sentimento Depois de Seis meses Quando eu tava No próprio Ana Rosa Porque eu só colava No Ana Rosa E o Kant apareceu lá Na última edição do ano Eu fiquei tipo Caralho O Kant tá aqui Tá ligado Eu fiquei tipo Nossa mano Que estranho Depois no mesmo Na última edição do ano No Santa Cruz O Coel tava No Santa Cruz Eu fiquei Caralho mano O Coel tá aqui Fiquei um choque Aí quando eu fui Em outras batalhas Eu lembro até hoje Quando eu fui na aldeia Primeira vez Que eu dei meu nome lá Me inscrevi Aí mano Ele só escuta assim Coloca meu nome também Aí vida Aí eu olhei assim pra trás Era o Refel Falando com o Lucão Falei mano O Refel O Refel tá do meu lado Tá ligado Tipo assim É uma coisa que É muito engraçado Né O problema O que isso tem a ver Com o rima inteligente Porque tudo é um processo Gente Tudo é uma questão De adaptação É Eu posso falar Com propriedade Que Eu consigo ver O Balweb de 2017 O de 18 O de 19 O de 2020 O de 21 O de 2022 E entender os seus erros Os seus acertos Assim como todos os MCs Conseguem entender E Novamente Estou falando bastante De mim Porque eu me identifico Muito com esse vídeo Eu gosto de mandar rimas Desse viés ideológico Assim mais Dessa pegada E Novamente Me colocando como exemplo Eu coloco todos os outros Todo mundo que apareceu aqui Nessa pegada De rima mais inteligente Provavelmente consegue fazer Essa mesma coisa que eu faço Esse exercício De se lembrar De todos os seus anos E lembrar Hum O que que faltava Nesse cara aqui Tubarão por exemplo Tubarão de 2017 Ele deve olhar e falar assim Hum O que que faltava No tubarão de 2017 Legal Mas ele tinha esse ponto positivo Que ele conseguiu melhorar Extraiu E agora tá foda Hum O que que falta No tubarão de 2018 Tubarão de 2019 E assim sucessivamente Pô mano Dá pra fazer isso com todos Claro que dá Mas com quem Pega umas rimas Mais inteligentes Por que que é mais Perceptível a evolução Porque o cara Quando ele tenta Fazer rimas inteligentes Ele começa a fazer rimas inteligentes Só que ele não sabe Falar Então ele começa A falar coisas De um jeito estranho Num rima E o pessoal até olha E fala Ó o cara tem umas ideias boas Só que não sabe falar Quando ele evolui Aí os caras já ficam Pô entendi O que ele falou Legal Mas podia ter construído melhor Aí ele começa A construir melhor E os caras falam Pô Muito foda Entendi o que ele falou Ele construiu muito bem Mas tá faltando um pouco De dicção Aí vai Cara tá muito legal Eu entendi tudo A dicção tá muito boa Mas o flow é meio básico Podia botar um flow Mas da hora E aí você vai evoluindo Você consegue ver Os degraus Porque depois que você Consegue desenvolver a ideia Você vai pegando Esses insights Você vai entendendo Ah mas o cara de gastação Também não pode ver isso Nem tanto Porque como eu já disse A piada Ela é relativa Então as vezes Você era muito engraçado Em 2017 Porque naquela época As piadas em volta Daquilo Eram mais engraçadas Para aquilo E agora talvez Em 2022 Você não tem ainda Os insights Do que é engraçado Em 2022 Então a piada Já não A gastação Ela não evolui Do mesmo jeito Que a ideologia Porque ela é relativa A inteligência não Tipo A referência Se o cara falar Sei lá Do darwinismo social Darwinismo social É o mesmo conceito Há anos Interessa Quando você vai mudar Entendeu? Se o cara citar O álbum do Racionais Tá ligado? Tipo O álbum do Racionais É o mesmo álbum Desde que foi lançado Então tem coisas Que são sólidas Por isso que a gente Consegue notar a evolução Já coisas que não São sólidas A gente não consegue Ver tanto Isso cabe Para o flow Também O flow A gente até consegue Ver evolução Mas o cara Que se prendeu Muito ao flow Aos poucos Ele fica para trás Porque aí Ele só tem aquilo E assim O cara que tinha Um flow diferenciado Antigamente Era muito diferenciado Hoje em dia O flow Se tornou Uma coisa básica Tem que ter Todos Têm que ter flow Mas não é verdade O JP O Barreto Fazem coisas absurdas Mas aí é porque Eles estão quebrando A barreira O limite Começando a fazer Flows absurdos E não apenas Flows Os flows básicos De se encaixar no beat Sabe aqui mano Você já dá Palpite Até porque Mano Você fala uma Pode merda Não consegue Já deserta Não pensei Igual o nit Isso É uma coisa Que hoje Todo mundo Tem que saber fazer Antigamente O cara que fazia isso O pessoal ficava Nossa mano Olha como ele fala Nossa ele tem Uma levada né Eu falo isso porque Eu vi esse processo Quando eu comecei a rimar Eu peguei bem a transição Comecei a rimar em 2017 Começou a aparecer o trap Nas batalhas de rima Ali pro Mais ou menos O fim de 2017 Começou a aparecer o trap Nas batalhas de rima Antes disso Não tinha quase E Eu pude ver a transição Cara Eu via todo mundo rimando No bumbé Pá não sei o que Power for Aí quando Colocava um trap Ninguém tipo Fazia um negócio da hora Os caras rimavam Igual rimavam no Google App Atropelavam e tal Quando chegava um cara Diferente Fazia uma coisinha Tipo meio Falando desse jeito Quebrando o conceito O pessoal ficava Caralho mano Como é que ele faz isso Tá ligado E hoje é um requisito mínimo Assim como a intercalada Intercalada Antigamente Era uma coisa que o pessoal Fala Caralho Ele rima desse jeito Agora fala Rima aqui E depois ele vem Ele começa a intercalar Essa é a diferença De quem é um MC De quem atualmente Começou a aprender a rimar Os caras ficam Meu Deus Como é que ele faz isso Como é que ele consegue Guardar o primeiro verso Aí ele manda o segundo E aí ele guarda dois versos Pra poder rimar com o terceiro E com o quarto Como é que ele faz isso No começo eu nem entendia Hoje em dia É uma coisa que tipo Mano é natural Espontânea Você só fala Tá ligado E cada vez mais Isso vai evoluindo Com o trocadilho Foi assim também Speedflow também Hoje em dia todo mundo Faz speedflow Claro que tem os caras Que fazem speedfun ainda Que chega Você tá ligado Que o bagulho é muito louco Porque eu faço um improviso Você tá ligado Agora vou ter que te matar Porque na plateia Agora você tá ligado Mano aqui Não rapina algum disso Até porque você tá ligado Que o bagulho é muito louco Agora eu faço um improviso Você tá ligado Que o bagulho é muito Isso aí pelo amor de Deus Não é speedflow Isso é vergonha Então assim As coisas evoluem Então quando eu vejo Um complexo de rima inteligente Foi interessante Mostrar rimas inteligentes Antigas E rimas inteligentes Atuais Pra gente conseguir entender Enxergar o que era Considerado inteligente E o que é considerado Inteligente hoje Muito legal Gostei Quero uma parte 2 Desse vídeo Espero que façam Esse vídeo vai ser Um pouco mais curto Porque eu já falei Pra caralho Né E É isso Espero que vocês tenham gostado Essa é a minha opinião Comenta aí o que você acha Sobre as coisas que eu abordei aqui Deixa o like Se inscreve Compartilha o vídeo Com seus amigos Se quiser se tornar membro Também se torna Ativa o sininho Faz tudo o que você puder E quiser Se quiser fazer aquela Doação braba pra nós Com uma mensagem especial Pode fazer também Isso é uma coisa Que eu nunca falei aqui no vídeo Mas tem essa ferramenta aí Eu nunca nem comentei Mas tem aí também embaixo Que é um coraçãozinho assim Se quiser Fique à vontade Um beijo pra vocês Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, se inscreve no canal E segue o Instagram Bruno Baurab Tamo junto Satisfação E é nóis